Tá gravando? Tá. Galera, tava aqui no Roblox, mano. Meu Deus do céu. Cara, eu vi aqui, mensagens? Ah, interessante, né? Mensagens do Roblox. Aqui, ó. Aí, né? Vim aqui, ó. Olá, Snook Gamer. Parabéns, o seu jogo... Ah, é o meu jogo que eu criei, né? Tipo, da zoeira mesmo. Recebi um pagamento de prêmio de 9 Roblox. Ah, moleque! Ganhando Roblox com o jogo. Vai calcular todos os dias. Reflete quanto tempo o assinante prêmio passa jogando hoje seu jogo. Ah, interessante. Parabéns, pagamentos sujos. Essa é a aba prêmio. Das suas estatísticas de jogo, ou a aba resumo dos seus recebimentos. Hummm. Essa é uma notificação única. Se você tiver outros jogos, eles também poderão receber Robux de pagamentos prêmio. Que serão refletidos nas respeitativas, né? Estatísticas de jogo. Clique aqui para saber mais sobre os pagamentos prêmio. Boa construção, Roblox. Ah, moleque! Fito famoso já no Roblox. Respeita. Quero ver uns negócios aqui. Isso aqui. Eita, mané. Isso aqui. Isso daqui. E isso aqui. Quero ver, quero ver. Ah, tá aqui o valor. Ah, isso aqui acho que eu já tinha visto antes lá do meu jogo aqui, né? A estatística. Tá. Aqui venda de produtos. Ah, apelamento pra um total. Trilhão. Oh, tem coisa aqui. Oh, posso converter Robux em dinheiro, mano. Aí sim. Falei o que eu entendi aqui, né? É o meu jogo mesmo. Eu ganhei as Robux aqui, né? Ó, esses 17 Robux aqui nem é que eu comprei. É de meu jogo mesmo. Eu até tinha feito um... Tinha até assinado lá pra ganhar coroa lá do Roblox, sabe? Essas coisas aí. Até gravei um vídeo. Ah, é isso. Ah, moleque, meu. Um famoso no Roblox, filha. Um joguinho aqui básico mesmo. Esse aqui que era só os azuis, mas acabou que ficou online. Esse aqui, mano. 1186 visitas do mundo. É isso. Muito obrigado e falou.